O Rio Grande do Sul está no coração e nas orações de todos os brasileiros. Vendo essas imagens, não dava para imaginar que veríamos esse período tão triste. São muitas cidades que sofreram com as chuvas intensas. E a mais afetada certamente foi Porto Alegre. Quem puder ajude. Existem várias arrecadações confiáveis sendo organizadas em todos os cantos do nosso Brasil. Essa terrível enchente já é a maior registrada na região. Ultrapassando a marca da última grande enchente de 1941. Nós do canal Vou na Frente esperamos ver o mais rápido possível a reconstrução completa das cidades afetadas. Todas as pessoas possam voltar ou reconquistar seus lares. Nossos sinceros sentimentos a todos que perderam amigos ou parentes nesta tragédia. Deus abençoe a todos. Música 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 Música